Oi, tudo bem? Como vão vocês? Boa tarde. Vocês aprenderam, estudaram? Hoje o nosso tema será dias da semana, os meses e também nós teremos a aula 6 sobre pronomes. E agora nós vamos iniciar nossos estudos, nossa aula com vocês. E não esqueçam que vocês precisam treinar em dupla, sempre copiem de mim, treinem bastante, ok? Os dias da semana, domingo, domingo, segunda-feira, 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 terça-feira, 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 Quarta-feira 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 Quinta-feira 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 Sexta-feira 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 Sábado 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 Agora Nós vamos ver Os turnos do dia 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 Tarde 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 Manhã Manhã Ou Cedo Manhã Cedo Manhã Cedo Manhã Cedo Ok Manhã Cedo Cedo Noite 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 Meia Meia Noite Meia Noite Meia Noite Meia Noite Madrugada 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 Ok Madrugada Ok Vocês precisam estudar Olhem para aprender Agora nós vamos ver Os meses Os meses Do ano Meses Do ano Mês De janeiro 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 Mês Janeiro Mês Janeiro Mês Fevereiro Fevereiro Mês Fevereiro Mês Fevereiro Março Mês Março Março Mês Março Março Mês Abril Mês Abril Mês Abril Mês Maio Mês Maio Mês Maio Mês Junho Mês Junho Mês Junho Junho Ok Mês Julho Mês Mês Julho Mês Julho Mês Agosto Mês Mês Agosto Mês Agosto Mês Setembro Mês Setembro Mês Setembro Ok Mês Outubro Outubro Mês Outubro Mês Outubro Mês Novembro Mês Novembro Mês Novembro Mês Dezembro Mês Mês Dezembro Mês Dezembro Mês Mês Dezembro Ok Todos vocês Aprenderam Precisam Estudar Os dias Da semana Os meses Do ano Estudem Bastante Treinem Para Aprender Certo? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Que dia da semana é hoje? Hoje é segunda-feira Que horas você estuda? Estudo a tarde Que horas começa a aula? Começa às treze horas e trinta minutos Tchau 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 O diálogo Todos vocês precisam treinar Precisam copiar Sempre façam uma dupla De dois em dois Treinem Para aprender Bastante Como realizar o diálogo em Libras Tudo bem? Ok Agora Nós vamos ter Nossa sexta aula Ok Tudo bem? Tchau Tchau